Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículo 5 a 11 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais Mas porque vos disse isso a tristeza encheu os vossos corações No entanto eu vos digo a verdade é bom para vós que eu parta Se eu não for não virá até vós o defensor mas se eu for eu vou-lo mandarei E quando vier ele demonstrará o mundo em que consiste o pecado a justiça e o julgamento O pecado porque não acreditaram em mim A justiça porque eu vou para o Pai de modo que não mais me vereis E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esses dias ouviremos vários trechos que tem o sabor de despedida É que nós estamos vivendo este período que nos conduz até a ascensão do Senhor Que será celebrada no próximo domingo E depois o dia de Pentecostes no 27 de maio deste ano Ao celebrar estas festas tão importantes A igreja nos oferece leituras que são tiradas daqueles discursos de despedida de Jesus Feitos durante a última ceia Ele fez o lavapés, instituiu a Eucaristia E teve aquela longa conversa que depois chega no Evangelho de São João Aquele ponto bonito quando já estão a caminho do Horto das Oliveiras A chamada oração sacerdotal Que dentro de alguns dias nós leremos e meditaremos também Pois bem, Jesus fala da sua partida Jesus anuncia a chegada do Defensor, do Consolador, do Espírito Santo, Parácrito Nós estamos muito acostumados a reagir só com os sentimentos E Jesus é muito realista Ele, mesmo que os apóstolos fiquem assustados Ele lhes diz com toda a força É melhor que eu parta Que decisão da parte de Jesus É melhor que eu vá É melhor eu estar junto do Pai E que venha o Espírito Santo Este Espírito Santo que inspira todo o bem que fazemos Espírito Santo que é derramado quando somos batizados Quando somos crismados Espírito Santo que atua quando recebemos o perdão dos pecados Espírito Santo que suscita os carismas, os dons Este Espírito Santo que acompanha a igreja Costumamos dizer que o tempo da igreja é o tempo do Espírito Até a volta do Senhor E este Espírito vai suscitando o desejo do bem Leva as pessoas a testemunharem Jesus A anunciarem o nome do Senhor Faz as pessoas dizerem que Jesus é o Senhor Faz as pessoas dizerem que o Pai do Céu é Pai Este Espírito que conduz a igreja Que é fogo, que é vitalidade, que é amor, que é missão Este é o clima que estamos vivendo durante estes dias E é bom que nós tenhamos consciência Da ação do Espírito Santo E a forma de viver a palavra que nós ouvimos hoje Estar contentes, abertos à ação do Espírito Santo E dóceis às suas inspirações É palavra de vida eterna O Espírito Santo O Espírito Santo